A corrida de rua hoje é um esporte muito popular e é muito acessível. Então é muito fácil você correr. Vamos começar junto, vamos correr junto, vamos fazer junto. Porque depois que você pega o gosto pela corrida e pelos resultados que isso traz na sua vida, não só no sentido físico, que pode ser o emagrecimento, pode ser o condicionamento físico, pode ser uma melhora, mas aquilo te traz um momento que é seu. Além da questão física, a gente tem a questão da sociabilidade. Quando você participa dessas corridas, um incentivando o outro, você está cansado, com aquela vontade de falar assim, meu Deus, eu acho que vou parar agora, não vai dar, passa um, não, só falta dois, só falta dois quilômetros, vamos lá, vamos lá. Então você se supera. A Elora é filha da Cris. Eu fiz a avaliação, ela comentou que tem o pessoal na família que tem um histórico de problemas cardíacos. É o medo de passar por um mesmo problema e uma busca também por um estilo de vida diferente. Talvez possa prevenir isso. A Elora traz o incentivo da mãe de estar fazendo exercício, também já pratica musculação, mas ela nunca correu. Então ela não sabe exatamente o que está esperando ela. E tem essa curiosidade. A expectativa que eu tenho da Cátia é uma coisa legal que ela já corria, né? O músculo tem memória. Ela está bem empolgada. Ela era uma pessoa ativa onde ela parou. E ela não conseguia voltar a treinar, a fazer exercício, a correr, né? Então, isso daí vai ser um lado bom que, como tem mais pessoas, vai motivar, né? Vai trazer uma motivação a mais para ela. O condicionamento físico não está ruim, não. Ela está bem, assim. Ela vai conseguir correr essa prova bem tranquila. A Patrícia chegou com medo. Medo da avaliação, do que que ia acontecer, se ela ia conseguir correr. Ela pratica pilates, então também não é uma pessoa 100% sedentária, mas faz uma atividade que é completamente diferente da corrida. Na avaliação a gente fez o teste de corrida. Não precisa correr agora, você precisa correr no dia da maratona de revezamento. Esse medo dela, essa insegurança de começar, mas também uma vontade de ir ali e tentar correr, pelo menos se fosse um pouquinho, para não começar na avaliação já atrás. Não, pelo menos um esforço para a gente começar. O original dele quer passar de espectador para o personagem principal da corrida. Ele faz hoje, ou ele acompanha a esposa e a filha nas corridas. E daí ele foi uma daquelas pessoas que se apaixonou vendo os outros corridos. O original dele foi contagiado por essa felicidade, assim, que vem com a corrida, né? Com essa satisfação que a gente alcança quando a gente cumpre o objetivo da corrida. Ele quer estar ali junto, para conseguir correr junto, para estar, para atravessar a linha de chegada junto com ela. Então, além, lógico, da motivação, de uma mudança de qualidade de vida, de uma mudança de atitude, tem a mudança dele também, de passar de ser plateia para estar ali junto com elas e estar alcançando a linha de chegada junto. E isso hoje é muito difícil, né? As pessoas, elas terem a vontade de fazer uma atividade física e mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina mesmo, né? E que é uma mudança bem significativa para o Brasil.